Conferindo então a previsão do tempo para a região centro-oeste do país, como podemos ver nas imagens de satélite, não há presença de nuvens mais carregadas, então uma quinta-feira ensolarada em praticamente todas as áreas, máximas ainda passando de 40 graus, tanto em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e não tem ainda previsão para uma mudança nesse cenário, ao menos até o final do mês de setembro, na qual essa chuva que a gente vê aqui no sul de Mato Grosso do Sul, que soma 5, 10 milímetros, ela ocorre principalmente a partir de sexta-feira, sábado, na qual o avanço da frente fria sobre a região sul leva instabilidade para aquela região. Pode ter temporais, mas a chuva só deve ajudar mesmo a elevar a umidade relativa do ar. Então, reforçando o alerta, produtores na região centro-oeste ficarem atentos, porque a chuva volumosa só volta a partir mesmo do começo de outubro, principalmente a partir da segunda quinzena. Lembrando que a onda de calor aí vai continuar nos três estados, com as máximas até o final do mês de setembro, passando de 40 graus. Tchau. Tchau.